Nessa tomada, quando passa, é a força só E vão, todos os acordos em calaça É a força só Tem, você tem que ter mais a confusão E vão, toda tem, você tem que ter mais a força Tem, você tem que ter mais a força Tem, você tem que ter mais a força E vão, todas asстановas Entre a força só Porém, porém, eu tô pra cima de sazinha e convida Pra dizer o lugar que eu passo pra eu nascer É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá É pra cima, tá, 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 tá E vem o samba, samba Eu sou o samba Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou meu bem, é uma alegria Para milhões de orações de aprender Mães de sangue, que é uma samba Que é uma samba, 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 que é uma samba Eu vou te dar uma proibida e valor Eu sou o bem do bem Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Eu sou o bem do bem Parabéns 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 Porque era meu passado de glória Que nem tinha a história para o mundo Mas olha É meu Deus e goza com a cor E nós nessa gente Que o Senhor era com Deus Porque a pessoa era uma beleza Que era uma beleza Que o povo de Deus O povo de Deus Que eu posso falar com Deus Senão amanhece o meu Senhor Provo que o mundo te conhece Hoje eu sou o seu santo E eu vou estar com amor Senão amanhece o meu Senhor Se você gostou O povo de Deus A minha vida é por Viziguim, viziguim, viziguim Ela se tapotou, viziguim a sua mama Vem em volta, senta limpa na cama 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 E ele é um porém da deserto e cá É o que se quer se mais Enquanto o mundo de Deus Lá vem com ela Lá vem com a terra Com uma pisa e quem tem seu votar É que se ama do sol da santa A gente faz E pra cá me cantar, motela, seu carinhoso e minha oração A plana de vento, como devoção, em nossos corações, motela Motela, seu carinhoso e minha oração A plana de vento, como devoção, em nossos corações, motela E se vir, se vir, se vir, se vir, se vir, é assim que acolmou E se que essa plana é um novo praça, um carinhoso e minha oração E tem um novo praça, um novo praça Vem, 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 vem. E ele é meu querido, é o problema que eu vou me falar O que é que não se esquece mais, eu vou pra tu ficar O que é que você vai falar com Deus?